Ei, você futuro policial militar do estado do Pará ou do estado de Pernambuco, fique ligado porque a partir do dia 21, vamos ter aulas exclusivas no canal do YouTube do Carranza Cruz, de diferentes de todas as disciplinas para esses concursos. Vamos ter cronogramas eficientes, vamos ter raciocínio lógico, português, direito constitucional, direito administrativo, história, geografia. São duas semanas completas de videoaulas exclusivas focadas tanto para o edital da PMPE como o edital da PMPE, em horários diferentes, exclusivos para cada concurso. Então, o que você precisa fazer é ficar ligado porque as aulas vão acontecer a partir da próxima semana, dia 21. Repito, a partir da próxima semana, dia 21, no canal do YouTube do Carranza Cruz. Então aproveite todas essas aulas exclusivas porque além das aulas, vamos ter também os materiais que vão ser disponibilizados para cada aula, para você poder assistir a aulas, fazer as suas teorias, as suas questões e poder aproveitar o máximo dessa experiência dentro do canal Carranza Cruz.